Olá, torcida Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano. E as negociações entre São Paulo e Grêmio não param por aqui. O São Paulo acaba de encaminhar a contratação do meio-campo, meio-atacante do Grêmio, Alisson. Por três temporadas, o São Paulo deve pagar R$ 300 mil para o jogador. E, ao mesmo tempo, o São Paulo deve mandar o lateral-direito Orejuela e o zagueiro Bruno Alves para o Grêmio por empréstimo de um ano. Só falta assinar os contratos desses jogadores, está tudo encaminhado e hoje ou amanhã mesmo os times devem emitir a nota das contratações desses jogadores. E, provavelmente, não vai parar por aí as contratações tanto de São Paulo e Grêmio, que podem enrolar mais trocas ou compras em definitivo de outros jogadores. Se você gostou das informações, peço que deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!